E aí galera! Tudo joia! Deve bem animado! Vem me dar de ver! Mente de ver... Está que não devem te fuder e foda-se! É isso, meu caras! Mas foi! Estava a fumar, pá! Estava a fumar alguma coisa! É a fumar não, mas depois já andei! Já deu pra ver! Oh, o que tá, amigo? Mas é que vai te sair, ó! É que vai te sair, ó! É, pai! Eu trabalho! Sai desde a noite! O gajo quando chega aqui já não encontra quase ninguém! Mas é que está a falar contigo cara! Está a falar com o Lobos! Foda-se! Ah, desculpa! Mas é contigo também! Foda-se! Não foda-se! Quer jogar zumbas e os que ainda é jovens e o caralho! Eu até fui jogar! Andas lá brinqueado e não sei o quê! O Lobos só tem que fugir das zumbis! Não, eu estava a falar contigo caraço! Está tudo chocado, o quê? Sei lá! É que estás chocado! Eu já não falo com o Libra! Foda-se não, velho! Não vale a pena! Ah, esse partinho veio aos conseguidos toda, ó! Olha, velho! Vou deixar a bebida, velho! É, se é para falar assim por causa, velho! Não vale a pena! Foda-se! 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 Que eu foda-se! Pessoal do Estado, né? No, velho... É no Estado, e esse tipo Natal, velho! É quando o homem quer! Ais no Estado, velho! Agora, agora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL